Olá, David Carreira viveu um fim de tarde único e memorável na passada segunda-feira, dia 22, ao dar um concerto inédito a bordo de um catamarã no Rio Tejo, em Lisboa. A iniciativa foi organizada pela VIT e contou com a presença de 20 fãs selecionados do jovem cantor. Nunca tinha feito nada assim, é diferente, houve uma proximidade diferente com o público, mais do que num showcase, num auditório, aqui conseguia estar cara a cara. É mais difícil para nós, por várias razões, técnicas, por exemplo. É mais complexo, mas é muito chiro, revelou David Carreira em conversa com a imprensa, destacando a singularidade e intimidade do evento. O cantor mostrou-se entusiasmado com a oportunidade proporcionada pela VIT. Quando a VIT me convidou para esta iniciativa, eu amei a ideia, fazer todo o sentido. Lançamos há duas semanas o passatempo para só 20 fãs serem selecionados e houve uma grande adesão. Mandaram uma conta de Instagram de David abaixo. Houve um fluxo tão grande num curto espaço de tempo, disse rindo. David também mencionou a importância e o impacto desta experiência para os fãs, especialmente durante a sua turnê Última Dança. Os fãs sabem que esta é a Última Dança. Tem sentido isto em todos os concertos e, sobretudo, nestes eventos mais próximos, todos querem participar. Os sítios estão todos lotados, concluiu. Este concerto a bordo de um catamarã não só proporcionou uma experiência única aos fãs, mas também reforçou a ligação especial entre David Carreira e o seu público, criando momentos inesquecíveis e reforçando a importância da iniciativa inovadora no cenário musical. Muito obrigada por assistir! Tchau! 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 Tchau!